Se você quer me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos me virei Amigo, eu me desesperava Sei que assim falava, pensa Que esse desespero é móvel E se atenta e cê Que eu quero que esse cão de cor do peito Paca, corte a carne de você Que eu quero que esse cão de cor do peito Paca, corte a carne de você Tenho 25 anos de sonho de sangue E de América do Sul Por força desse destino Há um trânsito ali Que eu me encargue o mundo Sei que assim falava, pensa Que esse desespero é móvel E se atenta e cê Que eu quero que esse cão de cor do peito Paca, corte a carne de você Que eu quero que esse cão de cor do peito Paca, corte a carne de você Que eu quero que esse cão de cor do peito Paca, corte a carne de você Bom dia pessoal Pra quem tá acompanhando a gente Diretamente da TV Guatirama Bom, eu sou Sabena Brandão E hoje tô aqui com imenso prazer Ajudamente com a artista Mariana Bonfim Eu tô aqui com vocês E desde já queria agradecer a todos Que estão aí acompanhando Vamos compartilhando Que é um momento especial aqui Onde a gente tá aqui Inclusive trouxe uma colinha aqui Pra poder entrevistar aqui hoje com vocês A Mariana Bonfim E também pra conhecer um pouco Dessa nova obra aí, né Que é o livro Meu tio Dino vai estar mostrando aqui pra vocês O livro Poesia Se Fez Carne Do autor Orlando Iberio de Andrade Então vou ter aqui um pouquinho pra vocês Um pouco, né Que é a Mariana Bonfim Ela que é artista aqui da terra Oitiza, né Escritora Filha da também artista e poitiza aqui da terra Tamora Rosseni, né E ambas são publicadoras e organizadoras Dessa obra, né De grande importância Que é o livro Poesia Se Fez Carne Do autor aí O Orlando Iberio de Andrade Que foi, né Diretor, poeta Também, sem dúvidas Um dos grandes nomes aí Da cultura iguatiramente Né E desde já pra iniciar Eu queria aqui, né Agradecer de coração Pela presença aqui A Mariana Bonfim Bom dia, né E desde já queria, né Pedir pra você Pra falar um pouco mais Do seu avô, né Quem foi O Orlando Iberio de Andrade Pra o pessoal que tá Tanto pra os Que já conhecem Mas também pros que tão aí Pra conhecer um pouco mais, né Bom dia Bom dia Muito obrigada pelo convite Muito obrigada por me receber Muito obrigada por ver O Orlando Iberio de Andrade Então, o meu avô O Orlando Iberio de Andrade Ele era Um professor Advogado Estudioso E um grande poeta Ele incentivou muito A cultura de iguatirão Incentivou muito A formação dos festivais Abrindo espaço Dos festivais Acontecer No colégio tenestista Que era o colégio Onde ele era diretor Mas A obra poética dele Na verdade Era Ficava mais Escondido em casa Costumava ser veiculada Só em algumas coletâneas Ele nunca chegou a lançar Uma obra própria Então, a minha mãe Tamara Rocene Ela tinha um sonho Há muitos anos Desde quando Antes do meu avô Que a gente pudesse organizar Essa obra E publicar Então Veio a oportunidade agora De fazer essa publicação E a gente achou Que valia a pena Trazer Não só pro público O boteiramento Mas pro público em geral A obra do meu avô Que estava guardada Há tanto tempo A gente está fazendo Um grande Né A gente tinha um grande Marco aí na cultura Aqui do boteiramento Né Vamos fazer mais uma De perguntinhas Aqui pra você Né E desde já Agradecendo a todos Que estão acompanhando Eu vou compartilhando Chamando a galerinha Pra entrar junto com a gente Pra conhecer um pouco mais Dessa história Aqui né Por trás O nosso Neckin Ops Por trás Dessa grande obra Que é o livro E desde já A gente queria perguntar Um pouquinho Só um spoiler Do que o livro Aborda mais ou menos O nome já diz Mas o que ele aborda Em específico Então ele é uma coletânea Dos grandes favoritos lá em casa Da obra dele E a obra do meu avô É muito presente Mariana Fazendo parte Querida pra mim Também tem uma experiência Outra Que é de estar publicando Um livro Pra minha mãe Que é outra Um dos editadores Não é edição Mas pra mim é E pra cultura Igual a gira Mense Esse projeto De publicação De autores Não foi Que saiu De um projeto Com muitos outros Eu vi até aqui Eu acho que vocês Têm um sobre as leis Que é significado Pela minha tia Também Pelo projeto Mas eu acho Que é uma oportunidade Da gente reconhecer E valorizar Os artigos Da terra Porque as vezes Nossas referências De poesia De arte São bem muito de fora Então eu acho Que é importante A gente não perder Aqueles que já foram E não perder O senso de que Bojirama é sim Um território Que produz muita arte De artistas muito talentosos Que a gente pode Tocar referências Aqui no nosso próprio espaço Então um grande De artistas aqui Uma família realmente Olha já tem Brilhado aí Todos os escritores Poetas Poetistas E assim Como você falou também De você Você é uma escritora Prodígio Nesse rumo Mas também Já tem essas poesias Também E etc Mas assim Agora vamos falar Um pouco mais De você também Que está aí Nesse rumo incrível Que é da escrita Das poesias também O que mais te inspira Como escritora Como poetica Acho que é maluquita Minha cabeça mesmo Sendo muito sincera É óbvio que eu me inspiro Por questões Que me envolvem Enfim Eu sou cientista social Então eu me interesso Por questões Que envolvem A estrutura do mundo As desigualdades As questões sociais As questões de gênero Coisas que me atravessam Mas eu acho Mas eu acho que Uma coisa que me inspira Bastante São aqueles conflitos Humanos Que eu vivenci Você também Que é aquela solidão Que a gente sente Quando está chegando Pelo sol No mundo E a gente sente Aquela melancolia Ou não sei A sensação caótica De às vezes parecer Que já adotamos Muitos personagens No nosso cotidiano E a gente já não sabe Mais quem a gente é Então Eu sinto que O que mais me inspira É a pequena maluquice humana Que a gente tem Cada um pouco Eu acho que você tem Um pouquinho de doidice Isso é bom Inclusive Assim Agora vamos fazer Uma pergunta Que bem assim Uma das minhas favoritas Que eu fiz Como eu estava A gente tem O meu tio Dimas Eu não sou assim Muito boa De fazer entrevista E perguntar Às vezes eu dou Uma travadinha Mas eu trouxe aqui No caso A colinha Justamente para ajudar E assim Eu queria perguntar Para você Quais são assim Os principais obstáculos Que você Como escritora Considera assim Ainda muito difíceis De enfrentar Você chegando Nesse rumo Você já Deu de cara Ainda Deu como Sinto esse abuso Para a escrita Eu acho Que a parte mais difícil É a falta de incentivo Para isso Porque a maior parte Dos artistas Não conseguem Prever Da sua arte Então assim Não tem como a gente Esquecer Que mesmo que a gente Queira fazer Nossa música Fazer nossa entrevista Escrever nosso livro A gente precisa De financiamento Para isso Então como Viver de arte É muito difícil A gente acaba Tendo que escolher Outros empregos Porque às vezes Não tem como a gente Não tem como a gente Pode fazer E isso acaba Diminuindo a quantidade De tempo E de energia Que a gente tem Para se dedicar Para produzir A nossa arte Então eu acho Que o principal obstáculo É esse A falta de financiamento Para produções artísticas Mas eu diria Mas eu diria Que um outro obstáculo Também É a crise Do mundo Você vê A gente está Num momento De calor De guerra De um lado De conflito E por mais Que isso tudo Seja muito motivador Para quem é artista Às vezes também É um pouco Muito com essas coisas A gente acaba Tomando outro rumo Que não tem muito a ver As profissões Que não tem muito A ver com o que a gente Então muitos artistas Inclusive Acabam deixando de lado A própria arte Inclusive Eu queria até Parabenizar elas Por estar aqui sim E continuando também Nessa linda jornada Que é escrita Que é Compoetida também Que eu admiro muito Bastante Eu particulo muito Bastante E assim No caso Vamos continuar Com mais algumas Perguntinhas aqui Quais assim Os seus principais Objetivos Daqui pra frente Dentro da arte E escrita Ai nossa Eu acho que agora Eu estou sentindo Que eu estou no momento De lançar um livro meu Porque na verdade Eu tenho muito tempo Que eu deveria ter feito isso Mas é o que eu acabei de falar São esses obstáculos Da vida cotidiana A conta que tem que pagar Então tem que trabalhar com isso A outra coisa que tem que fazer Mas eu acho Que o meu próximo objetivo É publicar uma obra minha Mas por mais que As pessoas sentam muito mais A minha obra Enquanto poeta Está estudando dois dias Eu agora estou com Escrever outras coisas Escrever crônica Escrever romances Não vai tentar Eu acho que É muito bom Que maravilha A gente já tem aqui Para vocês Uma grande expectativa Eu tenho certeza Eu tenho certeza que vai sair Um impacto muito grande Aqui já na cultura Assim como o livro Que a gente tem aqui Com vocês Então quem quiser ir Desde já Ver mais informações Sobre o livro A gente vai estar deixando Para vocês Na descrição Para quem está acompanhando Para quem está acompanhando Pelo Instagram Pelo Facebook E futuramente Também no YouTube Para vocês Bom Para finalizar Aqui com vocês A gente Quer perguntar Aqui no caso Para ela Cite aqui uma frase Ou um bordão favorito De um livro Ou até mesmo Alguma coisa Autoral Fala sim Nossa Nossa Eu acho que Estou tão difícil Para mim E aí Sendo muito sincera Eu acho que Eu sou uma Corazonadora De trago Então Não sei Qual que me representa Nesse momento Já parava de pensar Talvez eu não conseguiria Calar Sobre uma frase Específica Mas eu poderia Dizer um pouco Sobre o que eu ando lendo Pode ser Pode ser É verdade Eu ando lendo Bastante Bell Hooks Que é uma Autora feminista negra E eu queria Aproveitar esse momento Para incentivar Que as pessoas Leiam Não só os artigos locais Mas também Artigos que estão Ocupando esses espaços Artigos negros Artigos da LGBT Então eu vou Estar uma frase Deixo uma recomendação Que é que a gente Possa ler mais Autores negros É isso Então gente É isso aí A gente deseja Agradecer a todos Vocês Vamos assim Para finalizar Esse momento Incrível aqui Com vocês Mais uma música Aqui E desde já Muito, muito Obrigada a todos Vocês que estão Acompanhando Não esqueçam De compartilhar Desde já Mandar um alô Também para a Tambra Rocene Que está aí Acompanhando a gente E todo o pessoal Acompanhando a gente Acompanhando a gente Pelo Instagram Pelo Facebook E brevemente Pelo YouTube também Desde já Agradecer mais uma vez A Mariana E vamos A música aqui Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Amém. 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 Amém.